Débora de Oliveira, gringa, polaca, lemou, estrangeira, que os beiços roxos de tanto comer jabuticaba. Obrigada, Marcelo Coelho. Boa tarde pra ti e pra quem tá em casa uma excelente tarde também. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Campinho, porque hoje é dia de nós conhecermos os últimos dois finalistas, semifinalistas do Campeonato Gaúcho, com mais quatro times em disputa e apenas uma vaga. É, eu não tô louca não, né? Porque uma delas já é quase do Grêmio, né, gente? Ou você acredita que o Juventude vai conseguir tirar a vantagem do 6x0 no jogo de ida? O torcedor do Ju, eu sei que tem fé. Agora o Tricolor também tem certeza da classificação. Só que como o futebol é jogado dentro de campo, nele tudo pode acontecer. Quem sabe você reforça o grito de incentivo na arena no nosso camarote? Tá aqui o ingresso pra hoje à noite, pra quem ligar mais rápido no 3230-5244 e chutar a gol com a gente. O São Luís foi o primeiro classificado ao vencer o São José de Virada por 2x1 em Ijuí. O Inter não foi bem e mesmo com os titulares perdeu para o Novo Hamburgo 1x0 e classificou por conta da vantagem do jogo de ida. No jogo que nós queríamos ver, Sarrafiori, Nel Messi, nós vimos o Neltoniel Messi fazer o único gol da partida. E aí, torcedor colorado, Martins Sarrafiori vem apresentando um grande futebol com a camisa do Colorado e tá pedindo passagem aí pra ser titular do Internacional. Estaríamos diante do Sarrafionel Messi? Será que é pra tanto? Do jeito que tá começando, tem tudo pra ser, né? Todos pro Cruzeiro, velho. Eu tô vestindo a camisa do Inter aqui, porque eu vim ver o Sarrafiori. E ele vai evoluir mais jogando, então tem que deixar o guri jogar. O jogo ainda tá muito bom. O time ainda não engrenou bem. Estamos chegando, estamos chegando. Daqui a pouco sai o golo. Sai louca. Uh, uh. Aê! Não pôde cabecear sozinho no primeiro poste. Passou do primeiro poste, já era. Foi difícil, mas a gente vai virar no segundo, cara. Eu acredito que o Inter vai encaixar o jogo agora. E o Sarrafiori, como é que tu tá vendo ele hoje? Cara, eu tô gostando dele. Tá, tá se apresentando bem pro jogo. É um cara que bate bem de fora de área. É, hoje o Sarrafiori não foi tudo aquilo que a gente esperava. Tá saindo pra dar lugar pro parede. Valeu, Sarrafio! Isso aí é jogo pra 3x0, faz. Entrega o jogo, faz e vai pros belos. E aí, Débora, tá contente, né? Ganharam o jogo, mas não se classificaram. Aí não adianta, né, moa? Valeu, Colorado! Tamo junto sempre! É, não adianta, Marcinho. Mas meu time, pelo menos, fez bonito na despedida do Campeonato Gaúcho. E eu sou tão legal, mas tão legal, que eu fui eliminada e eu tô recebendo um classificado que ficou com a vaga aqui no Campinho. Gente, ele que foi titular do Inter no último Grenal e nessa safra de goleiros, né, que tem se destacado no clube, ele é um que tá pedindo passagem pras novas oportunidades. Daniel, tu nasceu em Barra do Garças, no Mato Grosso. Isso? Correto, isso mesmo. Como é que tu me veio parar aqui nesse canto do mapa, então? É que, na época, eu comecei a jogar o Mato Grossoense, pelo time do Barra lá, o professor Elmo, que me criou, que me ensinou um pouco o que eu sei hoje. Aí, da Taça São Paulo, eu fui jogar um brasileiro que teve na época e eu vim de empréstimo pro Inter. Eu fui bem, fui o destaque lá e vim de empréstimo. E tô até hoje. E tu começou numa fila, né, porque tinha já o Danilo Fernandes, tinha o Marcelo Lomba, o Keiler era um menino que tava também nessa ordem aí de oportunidades. Só que daí todo mundo se machucou e tu que não tinha nada a ver com isso, teve chance. Claro, claro. Eu fico feliz por eu ter a oportunidade e, ao mesmo tempo, na época, fiquei triste. O meu companheiro machucou, se lesionou os três, que é uma coisa rara no futebol. Mas eu acho que Deus sabe de tudo. Pude entrar ali, fazer o meu melhor, tô vendo, trabalhando há tempo pra isso. Pra quando a oportunidade surgir, e ela vai surgir. Tem que estar pronto, tem que estar preparado. Tu sabe que o Inter tem um histórico de goleiros que é de muito respeito. Tanto que hoje o titular da seleção brasileira foi formado, né, no Internacional. E outros tantos nomes que se consagraram, né, nos clubes, passaram pelo Inter. Essa é a tua expectativa também de fazer dessa escola de goleiros, a tua escola de vida profissional? Claro, né. A gente tem grandes profissionais, o professor Pavão, o Durga também. E grande goleiro, né. Como tu citou o Alisson. Também tem o Marcelo Lomba, que foi o melhor do ano passado. O melhor goleiro brasileiro, o Danilo Fernandes. E eu tô na fila, tô esperando a oportunidade. E quando ela surgir, eu vou estar preparado. Quero dizer, gente, que ele tá morrendo de vergonha, que ele é tímido, que ele tá nervoso, que ele tava tremendo. E em campo tu não fica assim, né, Daniel? Só no campinho. Não, em campo rola a bola ali, já acaba tudo. Mas ainda vai, ele vai se acalmar, gente. Porque eu quero falar com o Odair Helman, né, ele que falou sobre a derrota de ontem e o que ficou de lição para os próximos jogos, porque o Inter tem grandes compromissos pela frente. Nós não conseguimos coletivamente fazer um bom jogo. E isso, não conseguindo fazer coletivamente um bom jogo, você prejudica as avaliações individuais e as individualidades. A bola parada, a gente precisa estar atento sempre. Porque bola parada não é... não tem matemática. Depende muito da batida, depende muito do posicionamento, depende muito da imposição no duelo. Às vezes uma batida que o cara tá achando que ela vai viajar um pouquinho mais, ela vem mais rápida. Então é no momento ali, tá atento. Saímos aqui indignados com a derrota. Conseguimos o importante passo da classificação, mas a gente não gostou de ter perdido e nem jogou e nem joga pra isso. E quando acontece a derrota, tem que ter essa indignação. Já pro próximo jogo a gente conseguir dar uma boa resposta, fazer um bom jogo e conseguir a vitória. Daniel, como é que é pro goleiro esse lance ali que a gente viu do gol, né? Porque foi na cobrança do escanteio. E a gente tem ali todo mundo na área e o Marcelo Lomba não consegue segurar. É que o cara bateu o escanteio fechado na primeira trave. A gente que é goleiro, a gente sabe que é difícil. Porque se o cara chega, dá um toque, já quebra toda a linha da defensiva. Então, mérito desse também, que o Novo Hamburgo colocou dificuldade pra gente no jogo. Então não tem que culpar ninguém nessa hora. Foi mérito do Novo Hamburgo. Mereceram a vitória ontem. E agora é abaixar a cabeça e trabalhar. Porque no final de semana tem um jogo importante. Eu só não sei por que que não cavamos mais escanteio, Daniel. Pra fazer mais um de repente, que ia dar certo. Não, não. Se ia dar certo, se deu um, dava dois. Não, não. A gente nem ia levar o segundo gol. Nem ia levar. Ó, hoje é dia de Caxias e Aimoré, né? Porque pra definir quem fica com uma das vagas, vocês estão de olho nesses confrontos aí? Porque vai ser definido quem vai enfrentar vocês. Caralho, como o Inter omede a coisas grandes, títulos grandes, a gente não pode pensar em adversário. Então, quem passar a gente vai enfrentar. É 11 contra 11 ali, bola no chão e já é. E também tem o Grêmio em campo, administrando a classificação contra o Juventude, 9 da noite na arena. Mas isso não significa que alguns nomes importantes não estejam em campo pra garantir o ritmo de jogo. Como é o caso do Tardelli, o Léo Moura também. Léo Moura que chegou a tocar uma flauta no chefe na coletiva ontem. Ele fez história jogando, fez história como treinador. Então, mais do que nunca tinha que ter essas totas merecidamente pra ele, como ele sempre fala. Mas eu vou brincar com ele, acho que eu tenho mais título do que ele e não tenho uma. Mas eu sei que ele já vai vir a resposta, porque é difícil ele perder, né? Mas é um cara que merece, é um cara que eu tenho um carinho, um respeito, uma gratidão eterna por ele. E eu acho que o que aconteceu ali foi merecido, porque é um cara que, como eu falei, fez história num grande clube como o Grêmio. Fez história no Flamengo. Então, acho que a gente tem que bater palma pra ele. Tu acha que tinha que ter uma estátua do Daniel lá no Mato Grosso, se daqui a pouco tu vai te consagrar, vai chegar na seleção brasileira, ia ter que ser uma estátua de cinco metros desse teu tamanhão? Não, acho que tudo no tempo de Deus. Espero nada, só tenho que agradecer o povo pelo carinho. E agradecer a todos, por tudo, minha família, minha esposa, meu sogro, a todos que me ajudaram onde eu estou hoje, meu avô, minha avó. Tenho que agradecer a eles por isso. Falta pouco, ó. Menos de uma semana, um pouquinho mais de uma semana, né? Pro Paolo Guerreiro ficar à disposição do Odair Helman. O centroavante não vê a hora de acabar com a punição, que o deixa longe dos gramados, mas ele também segue buscando meios pra provar a inocência dele. Paulo Guerreiro entrou na justiça contra o advogado do hotel usado pela seleção peruana. O atacante alega que o representante do local mentiu durante o processo que gerou punição de 14 meses por doping. A ação corre no 29º Tribunal Penal de Reus de Lima, no Peru. Guerreiro aproveitou a estadia em Lima para tratar pessoalmente do processo e afirma que o advogado cometeu falsidade genérica e atentou contra a fé pública. Tu treina contra ele, Daniel? Ele tá fazendo uns golzinhos no treino? Tá, tá. O Guerreiro é um grande jogador. Um grande jogador. Aposto que quando ele voltar, ele vai ajudar a gente da melhor maneira possível. Quando ele chegou e que tu viu de perto ele, assim? É, pra mim, como que eu vim da base, ver um cara que foi campeão mundial, pra mim é... Tremeu mais que aqui? É um sonho, né? Tremeu mais que aqui ou aqui tá tremendo mais? Não, no campo é tranquilo. Aqui tá tremendo mais, então? Um pouco. Ó, tô me achando mais que o Guerreiro, porque aqui no Campinho ele tá tremendo mais do que com o jogador, gente. Ó, agora eu quero falar com você que ainda não pagou os débitos do seu veículo. No webdespaixantes.com.br você pode pagar os débitos parcelando em até 12 vezes no cartão de crédito. O Web Despachantes é um produto da Pimpag, onde você encontra as melhores taxas e a maior rede de despachantes do Rio Grande do Sul. Consulte os débitos online e escolha uma parcela que caiba no seu bolso. Seus débitos são pagos no mesmo dia e você recebe o documento na sua casa. Caso preferir, procure um despachante parceiro da Pimpag e tenha um atendimento personalizado. Parcelando no site ou em um despachante parceiro, você concorre a prêmios mensais de até 5 mil reais pela Loteria Federal. Web despachantes.com.br. Nesse você pode confiar. E você, despachante que ainda não faz parte da rede, acesse agora mesmo o site e faça a sua solicitação. E agora para a rede H-Farma de farmácias, que cuida com o coração, faz o coraçãozinho aqui comigo. Para quem vai o teu coração, Daniel? Foi minha esposa, a Patriane. Patriane? Está grávida, isto. Olha, já sabe o que vai ser? Menino, Joaquim. Oh, que amor! A família aumentando com a chegada do Joaquim. Deixa eu falar com a Angélica. Oi, Angélica! Oi. Tudo bom? Tudo bem. Você fala de esteio, é isso? Isso, de esteio. Você é gremista ou colorada? Sou colorada, mas vou dar para o meu sobrinho. Tu é colorada? Eu já pergunto, porque assim, né? Os gremistas ligam quando é presente do Inter, os colorados ligam quando é presente do Grêmio. Então, tu é torcedora do Daniel, é isso? Isso. Secou meu time ontem, é isso? Não, eu torci para o meu time. Bom, Angélica! Oi. No último jogo, o Grêmio goleou o Juventude, né? 6x0. Sim, 6x0. Teve um jogador que marcou dois gols nessa partida. Quem foi ele? Ai, peraí o que eu fiz. Tu te lembra, Daniel? Te lembra? Dá uma pista, então, para a Angélica. Dá uma pista, só uma pista, não diz quem é, entendeu? Camisa 7. Camisa 7. O apelido dele também é alguma coisa Neo Messi. Né? E não é o Sarrafiori Neo? Não. E no Grêmio, qual que é o Neo Messi? Camisa 7? Meteoro da Paixão? Ah, Luan? Será? Será que é o Luan? Mas daí, agora eu fui... Eu fui da Alessandra na vida dela. O que feio? O que feio é a resposta? Hã? É o Luan, Angélica. Teu sobrinho vai ao jogo, como é que é o nome dele? Marlon. Marlon, ó, a tia ganhou em graça pra ti, hein? Com a minha ajuda, Marlon. Eu vou estar lá na Arena hoje, vou te dar um beijo, vou te conhecer, tá bom? E você pode garantir a sua cadeira exclusiva nos jogos oficiais do Grêmio na Arena. A seguir, tem o TBT do Campinho. E nós vamos fazer o TBT... ... ... Estamos de volta e como acontece toda quinta-feira, é dia de TV. TBT, assim como a gente vê nas redes sociais, o pessoal relembrando o passado, fotos do passado, a gente mostra aqui no Campinho. E Daniel, olha tu em campo aí, a gente tem esse jogo que eu acho que foi muito importante pra tua carreira, né? Porque nesse jogo tava todo mundo machucado, como eu falei, e era a estreia na Série B. É isso? Isso. O que que tu lembra quando tu vê essa foto? Primeiro jogo como profissional, né? E o primeiro jogo da Série B. Como pra gente, a gente ia cair pra segunda divisão, o campeonato era muito importante. E pra mim passa um fio na minha cabeça, né, cara? Tudo que eu passei na minha infância. O que que tu passou? Ah, muitas coisas, né, cara? Eu morei com pessoas amigas do meu pai que eu não conhecia, somente meu pai. Saí de casa com os 13 anos, escolinha. Difícil, aí passa um filme. Mas graças a Deus a gente ganhou esse jogo, deu tudo certo. Aí eu entrei um pouco nervoso, mal de estreia, né? Mas deu tudo certo, enfim. E vai dar mais certo ainda, tá, Daniel? Ó, tu leva um presente pra Patriane, pro Joaquim, tem uns biscoitinhos aí. Agora que passou o nervosismo, tu vai voltar no campinho, né? Claro, é só chamar. Então tá. E ó, deixa eu te abençoar aqui tuas mãos de goleiro, pra que tu tenha muitas defesas lendas na tua vida. Amém, obrigado. Menos contra o Noia, tá? Contra o Noia, tu deixa passar, assim, a bola do Juninho, dos tamanhos. Não, contra o Noia, nós já estamos um negocinho. Manda beijo ali na câmera 3. Beijo. Beijo, gente. Até amanhã. SBT Esporte. Oferecimento. Rede H-Farma de farmácias. Cuida com o coração. Biscoitos, Zezé. Carinho que vem de família. IQI. A QI olha para o mercado. O mercado olha para você.